Não, não encontrei, não encontrei jamais O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Me lembra teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Me aquece e me envolve teu amor Me faz ver um mundo diferente ao meu andar Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Sigo nossa amizade e muito mais Descobri um amor que eu não encontrei jamais Eu não, eu não encontrei, não encontrei jamais Eu não, não encontrei, não encontrei jamais Não, eu não encontrei, não encontrei jamais, 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 jamais Não, eu não encontrei, jamais, jamais Sucesso da minha querida Eliane, nossa rainha do futebol Quem sabe canta comigo assim, viu? Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tenho jeito esquisito de amar Esse meu coração Às vezes eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Às vezes eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Será amor ou será paixão? Morde ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Eduarda, Brasil Para pra fora Para pra fora Por amor Entrego a minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento, vendo a volta por qualquer parada Bota a mão no foco por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu coração Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estude, copia ou entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Bota a mão no fogo por essa paixão Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estude, copia ou entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estude, copia ou entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim Chega de mentiras por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando me enganar Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa, por favor E se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Eduarda, Brasil Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa, por favor E se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Eduarda, Brasil A paixão é meus corações, viu? Eduarda, Brasil Uma lágrima caiu No travesseiro E eu senti De repente um vazio Eu levantei Levantei quando olhei Em frente à porta era você Quase não acreditei Entre amor Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Entre amor Freio Contei Estrelas No céu Fui ver o mar E o sol nascer Esperando Por você Tudo O que eu mais queria Era de volta O seu amor E você voltou Entre amor Me abraça, não aguentava mais esperar Você voltar, volta amor Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você Sou você Entre amor Entre amor Eu contei estrelas no céu Fui ver o mar Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor E você voltou Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você Só você Só você Entre amor Entre amor Amando você Eduardo Brasil O meu coração É só da você No meu pensamento e no meu viver Já imbadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira Nem que eu queira Nem que eu queira Não consigo te esquecer, meu amor Se você Se você não posso respirar É que eu te amo Tanto a minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você Quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você Quero te ter Mas me falta coragem Mas me falta coragem Pra te falar O tanto que eu amo você Amo você Quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você Quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O tanto que eu amo você Por que você Não重要 O que eu organizational Hum, faz Sheriff macstars Ele está proibindo Não sei como dizer Mas eu não sei A gente Cuidado Ou museu Tem mais Dele Sozinha no meu quarto à noite fria, então eu me decidi Em sair buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias, em passos lentos desistir Pois em toda a cidade chovia Um coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água procurando por você Uma ilusão, as luzes da cidade É um fértil de ansiedade, no desejo de te ver É doada pra si Um coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água procurando por você Uma ilusão, as luzes da cidade É um fértil de ansiedade, no desejo de te ver Um coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água procurando por você Uma ilusão, as luzes da cidade É um fértil de ansiedade, no desejo de te ver É um fértil de ansiedade, no desejo de te ver Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandaram mais um novo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por vez a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Eduardo Brasil Eduardo Brasil Eduardo Brasil Eduardo Brasil Oh, moça e fãs! Isso daqui é sucesso, viu? Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandaram mais um novo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei? Não consegui te encontrar Longe de você Meus dias já não tem calor Não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Eu lembro logo o teu olhar E vou dormir sonhar de novo Pra com você acordar Eu sonhei No sonho eu vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você E tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço Eu só te peço Volte logo E se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de boba Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Vem cá me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Eu sonhei No sonho eu vi você voltar Um sonho é tão bom Não consegui acreditar Longe de você E tudo agora é solidão Ela falou Que quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço Volte logo E se demora eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Vem cá me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Vem cá me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa E diz que agora vai voltar Vem cá me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar E te aboido E訪ore Eduardo Brasil Hein Estou sozinha Se você é do meu lado, sei que não é destino Se beijar teus lábios é um desatino Eu estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me perguntam por quê Quando você volta insensato Eu vou cair mais uma vez Eu fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Ah, me diz o que faço ter você só pra mim Meu amor, não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor dividido Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Toda manhã de um domingo a pecar Diga sim pra mim Então case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco, bombo, queiro, ar de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Eu prometo sempre ser no seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Me juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu não sei Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Eduarda Brasil Apaixonando os corações Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Porque amo você Perdoa Brasil Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor E as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Por isso eu digo Não desisto Você sabe muito bem Que eu sou capaz de até parar O mundo de girar Pra te conquistar Dar uma de super-herói Amor Vou te mostrar Pago que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Vira o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Vira o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você Amo você Eu não desistirei jamais 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 Deixa como está, vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida, se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais, melhor recomeçar Vou seguir meu destino, mesmo com toda a dor que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos, talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais, pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer, mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se É difícil pra nós dois, também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre vem nos emocionando Não, as coisas que eu dizia, e hoje com remorso Me lembro que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais, pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer, mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se foge, não se foge Não se foge, não se foge, não se pode negar o amor Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se esse planeta de cores Que é o nosso amor Amor Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Eduarda, Brasil Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi vão Que eu não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não Não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não Não, não Não, não Pra se apaixonar Essa é uma das mais lindas do nosso rock Eu só sei Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Se você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá, não Não, não vá embora, não Não, não vá, não Não, não vá, não Não, não vá Não vá embora, não Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor Não foi bom Não, não vá, não O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pense em você ou nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da solidão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Proponho a continuar Mas o amor Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pense em você ou nem pensar Pouco a pouco o coração Pense em você ou nem pensar Palme forum premissão Pense em você ou não Entra cheia Por exemplo Exatamente Não me deixe sozinha mais Salva-me da solidão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Dendo as a praxe Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro que não vou suportar De você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo, acho que é você Por quê? Vocês não tomei sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Vai me perder Entreguei o coração Você foi tudo uma ilusão Pra mim Sempre foi assim Sinto muito Vai me perder Vai me perder Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Eu amo você Mas se não valorizar Vai me perder Eu amo você 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 Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão? Com os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui Comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Perdoada, Brasil Ó, no sítio, bebê Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Enquanto amor, sei que ainda existe chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu, tava escrito em seu olhar Enquanto amor, não tenha medo, me de pressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Me evitar Só tá tentando me evitar E aí, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu pobre coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Outro amor, sei que ainda existe chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu, tava escrito em seu olhar Outro amor, não tenha medo, me de pressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 Amigo, bebê E assim, ó Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Te dizer babagem Bonita é o amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo Paixão Sonho acordada E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor Eduarda Brasil Te olhei Te olhei Que também Que também quero do teu amor Um tiquinho Só teu calor Me aquece Nesse instante intenso Momento de dor Chega a medir esse peso Que não está direito Por falta de amor Minha estrelinha Minha estrelinha do céu Do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu O seu toque só me dá O seu toque só me dá Eu não sei que vou viver só pra te amarrar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Eita, menino, seu forró Do sítio da Eduardo Brasil Isso daqui maltrata, viu? A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta Me aceita de volta E o que mais importa é amar É amar Sem o teu carinho Não sei onde vou Eu sozinho Sozinho estou Preciso me ver Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Eu vejo de mel Olhar imprudente O corpo carente Muito sedutor Não sei se um dia Foi irreverente Mas ficou na gente a marca do amor É O que mais quero É dormir nos seus braços E acordar com você Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito E aí 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 E aí